Isabelle Cristina Almeida, ou simplesmente Isabela Almeida, de apenas 16 anos. A garota pode fazer história no dia 5 de fevereiro na Copa do Brasil de Cross Country, que será realizada no Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo. A jovem atleta da categoria sub-18 está treinando forte desde o início de dezembro para disputar a competição que abre o calendário da Confederação Brasileira de Atletismo de 2017. Caso ela vença a prova, que tem 4 quilômetros, será a primeira sorrisência a ter o título. Para o treinador da Isabelle, as chances são boas. Ela evoluiu bem, né? Há dois anos atrás ela foi participar, em 2015, né? Ela teve a sua primeira participação, ela foi 13ª colocada. Ela ainda estava começando uma carreira, não tinha tanta projeção, não tinha experiências nacionais, não tinha experiências internacionais. E hoje ela já é uma atleta, já que já tem disputado competições a nível de Brasil, né? E se mostra em condições de um bom resultado, né? E eu acredito que ela esteja sempre preparada para que ela possa ir buscar esse título. Caso consiga chegar em primeiro, além da medalha de ouro e de ser a única atleta do município a conseguir o título, ela, de quebra, ainda garante uma vaga no Campeonato Sul-Americano. Por isso, a dedicação aos treinos tem sido total. A gente está treinando, fez um trabalho duro, base, tudo em cima, nessa competição. É, e além dos treinos, a Isabelle tem uma inspiração. Uma não, duas. Tem alguém que você se inspira ou não? Meu Deus. E meu técnico, que é uma grande, como é que eu posso dizer, a gente se inspira nele, né? Espelho. Espelho. E é nesse ritmo que a jovem embarcará para a capital paulista na próxima semana, com força nos treinos e muita fé na medalha de ouro.